olha aí gente eu queria mostrar para vocês aí né como é que ficou o fogão a lenha uma churrasqueira mostrar aqui primeiro fogão a lenha e ó a boca tá assim porque a gente já cozinhou um peixe aqui né o embaixão bota lenha coloca lenha aqui o forno mostrar que o forno mostrar aqui dentro dentro do forno aqui né tem um peixinho assado peixinho assado no forno né já foi assado hoje aqui nós temos a churrasqueira tá suja assim porque a gente já usou essa semana de ontem né e é isso aí né para você que vê o começo e este é o fim aqui do nosso o fogão a lenha com forno e churrasqueira valeu obrigado